Oi gente, eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, check-in aqui na executiva da America Airlines pra ir e pra voltar de First Class. Passou aqui o raio-x, né, pelo Visa Company Pass, aí nós vamos estar aqui direto já no Dutfree. Quando você vier aqui pra fazer o passagem do Terminal 2 para o Terminal 3, tá vendo aqui, ó, você tem conexão das salas do VIP do Terminal 2, tá vendo ali, ó, para o Terminal 3. Então aqui que você faz a conversão, tá? Isso, obrigado, para o Terminal 3, tá? Aqui, tá vendo aqui, ó, a loja do Dutfree e você vai agora, nesse andar que nós estamos aqui, nós vamos encontrar a sala da Mastercard Black 2, que é aquela Express, e nós estaremos também na sala Visa Infinity Pass. Só que eu vou aqui pra mostrar pro Edinho, a America Airlines, a sala VIP da America Airlines, que ele não conhece, então a gente tem direito à sala da America Airlines. Depois eu vou na sala Visa Infinity Pass pro Edinho conhecer, tá? Então, só pra que vocês saibam disso, aqui nós temos as salas VIPs. Aquela sala VIP na frente é a Visa Infinity, tá vendo? Lounge Visa e também teremos a sala da Mastercard Black 2, tá? E a sala da Nomad, que será do lado do Blair Yacht, tá? Então, passou o raio-x, esse banner todo da Visa, lá em cima é todas as salas VIPs que tem no salão, tá? No salão. E ali, ó, a sala da Visa, tá vendo aqui, ó, a Mastercard Black, eu não vou nela, só vou passar pra vocês verem, tá? Ó, sala da Mastercard Black, ó, tá vendo? 2, essa aqui é a Mastercard Black 2, e ali é a sala da Visa Infinity, tá? Ó, ali naquele cantinho, tá bom? Agora eu vou subir pra vocês verem a sala da America Airlines, pra vocês conhecerem, tá bom? E já já eu volto com vocês. Então, gente, vamos servir agora, que é o molhete, tá? Então, ó, uma hora da manhã, o que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, eu vou pegar o molhete, ó, que é o molhetezinho, ó, um só, tá vendo? Delícia! E aí, eu não consigo me apropriar dos demais, né? Então, um molhetezinho pra mim, tá? Pãozinhos eu não quero, tá? Vou pegar aqui, ó, um pãozinho de queijo. Então, ó, um pãozinho de queijo, tá bem quente, ó. Olha os docinhos, Leandro, que delícia, ó. Uma delícia, né, Leandro? Nossa, a Leandro, o Jean não tá aqui. Por que, será? Ai, gente, é tanto urgente isso aqui, não pode estar aqui, não posso falar. Vou colocar uma barra, uma barra. Eu preciso fazer uma executiva. Então, ó, primeira classe, executiva, treino, ó, que chique, né? Eu vou tomar um pãozinho, porque eu não entro nada disso. Tá, ó, deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó, vocês aqui. Tem espaço pra carregar, celular, se quiser. Vou pegar um suquinho, só pra não falar que eu não tomei um suquinho. Ah, ó, não, eu sou chique, vem na taça. Chique, vem na taça, tá bom? Ó, engenei. Não vai dar, ó. Ixi, vai, mano. Ó, é aquele suco de, aqueles sucos de, aquele sacão que eles colocam aqui, não é natural. Então, não é legal, né? Vem com açúcar, tá bom? Se eu ter acesso em outras salas VIPs, eu não ficaria exatamente nessa sala VIP, tá? Que eu quero conhecer do salto aqui, né? É, eu me conheço e quero mostrar pra vocês. Então, a gente tá gravando essa aula aqui pra ser um vídeo somente da American Airlines. O feedback me vai dar um giro de novo nas salas. É, eu vou, só deixa eu ver primeiro. Tinha, tinha. Melhor que vir, né? Divino, viu, gente? Olha. Tá divino. E aqui na sala da American Airlines, primeiro é isso que eu tô comendo alguma coisa aqui. Quando eu vim a primeira vez, eu vim um docinho e saí. Calça foi lotada, né? Mas agora tá legal. Eu vou dar um tour aqui agora e vamos encerrar a American Airlines, tá bom? E vamos pra uma outra sala. Gente, olha que luxo. O Jeanzinho aqui. Eu tava brincando, né? Que o Jean não ia entrar na American Airlines. Olha aqui, ó. Também o Jeanzinho na executiva. Né? Nós três, vamos no mesmo. Não é nada, Jean. Não é nada. A gente achou que não ia... Eu ia de econômica, mas... O Jean pegou e falou assim, o quê? Eu sozinho lá. Não. Aqueles três lugares, né, Jean? Pra cá pra gente na executiva e vamos agora comer um cafézinho, ó. Maravilha. Você acha que essa sala VIP, Jean, naquela época? Gostei, é bem ampla. Claro que o buffet, como eu falei com o Leandro, eu achei um pouquinho reduzido, mas maravilhoso. Gostei de café da manhã, achei saco também. É. Tem aquele pau de salário. Esse horário, qual sala tá aberto? Já foi de alguma? Todas. 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 A gente vai dar um pulinho rápido em cada sala, mas essa da American Airlines vai concluir. Agora que eu nunca tinha gravado nessa sala. Como tá vazia, tá bem gostoso pra gravar. Então, vocês vão poder ver tranquilo como que é a sala por dentro, tá? Mas aqui, nesse momento, só entra pela, pela, eu falei pro pessoal aqui, pela American Airlines, quem quer ver com o City, mas quer ver com o Black, comprando, quanta volta pra comprar aqui, Jean, sabe? 32 dólares. 32 dólares pra comprar o Alcun, se tiver voando, vai ver lá, né? Não, mas você tá voando. Não? Pode comprar por conhecer. Pode comprar por conhecer. 32 dólares. É o Daily Pass, que é o de um dia. De um dia. Então, caso vocês queiram comprar, também é... Quem é Safira. Executiva, executiva e pica da classe Air também. Exato. Aqui, e quem é do, do, do programa Royalties, né? Boyalties da American Airlines. Isso, e quem é, quem está com Safira, do programa One World. One World, tá? Então, vocês podem entrar aqui também. Muito legal, né? Então, o bife, a gente só achou um bife aqui, não? Uhum. O bife tá muito legal, não? Só tem, só tem isso daqui, ó. Bacon, bacon, salsicha, omelete, pãezinhos frios e quentes, só. É pizza, mini pizza, pão de queijo, espirrinha. Tá vendo, ó? É o que tem aqui. E sucrilhos com sucos e esses iogurtes aqui, caso vocês queiram. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do nosso canal, Cartões de Crédito, Nota Renda. Quero me dar um abraço pra vocês. Pessoal, um abraço pra vocês aí, membros e inscritos do canal. Edinho, um abraço, pessoal. E aí, pessoal, um abraço. Ah, e o Marcelão, essa foto que vocês vão ver, que é o Marcelo, que veio nos encontrar aqui em Guarulhos. Você conheceu o Marcelo? Ele encontra aí do Giazinho. O Giazinho conhece ele. Ficou desesperado pelo seu Gia, o Gia correu dele. Marcelo. Pessoal, um abraço pra todos vocês. Boa viagem pra nós. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fui! Fui!